Fala pessoal, chegou uma atualização bem importante aqui no Windows 11, tá? Com várias correções, melhorias e algumas novidades que vamos ver juntos, ok? Então, é a atualização KB503-2288, chegou hoje, na terça-feira, mês de dezembro. Então, vamos lá para o vídeo. Ok, estamos aqui no Windows 11, então vamos lá. Vamos aqui no navegador. Aqui você vai escrever Windows 11 KB503-2288. Essa aqui é a nova KB de dezembro, tá pessoal? Então, vamos aqui no site da Microsoft e vamos ver as novidades juntos, ok? Vamos clicar com o botão direito do mouse e traduzir a página. Aqui, ó, traduzir a página, ok? E olha só, a KB503-2288, né? Irá mudar a build aqui do sistema, show? Então, vamos aqui para baixo. Olha, destaques, tem bastante coisa, tá pessoal? Novo. Você pode usar o Copilot no Windows na visualização, né? Em vários monitores. Agora vai suportar vários monitores, show de bola, né? Pressione o botão da barra de tarefas do Copilot no Windows na barra de tarefas da tela, onde você deseja que o Copilot no Windows apareça. Muito bacana, né? Para mostrar o Copilot no Windows na última tela em que esteve, pressione o Windows C, tá? Se você usar um teclado, pressione o Windows T para colocar o foco do teclado na barra de tarefas. Olha só que bacana. Em seguida, vá para o botão Copilot no Windows para abri-lo. Em qualquer tela, isso está disponível inicialmente para um público pequeno. E será implementado de forma mais ampla nos meses seguintes. Então, já tem aqui para alguns públicos esse modo aqui de utilizar o Copilot em várias telas, né? Caso você queira utilizar na terceira tela, como eu estava explicando aqui. Só que não está sendo liberado para todos. Só para um público pequeno. Beleza? Mano, muito legal isso aqui. Você pode até testar aí caso você utilize mais de um monitor, ok? O próximo aqui é novo, né? Também, ó. Você pode usar o Copilot no Windows com Alt e Tab. Quando você pressionar o Alt e Tab, a visualização em miniatura do Copilot no Windows aparecerá, entre outras visualizações em miniatura de janelas abertas. Você pode alterar entre eles, pressionando a tecla Tab. Está disponível inicialmente para um público pequeno também. Ó, novo aqui também. Nas próximas semanas, você poderá ver o Windows Spotlight definido como plano de fundo padrão. Isso pode ocorrer quando o plano de fundo está definido como a imagem da caixa de entrada do Windows. Legal, né? É novo aqui também, ó. Você pode pedir ajuda ao Copilot no Windows na visualização, né? 10 vezes ao entrar no Windows usando uma conta local, ok? Depois disso, você deve fazer o login usando uma conta verificada. Estes incluem uma conta Microsoft ou da Azure, né? Então, você pode utilizar ele 10 vezes. Depois disso, vai pedir aí para você logar com a sua conta Microsoft no Windows, ok? Então, se você utiliza uma conta local, vai ter que fazer o login, tá? Aqui novo também. Esta atualização inicia uma implementação de notificações relacionadas a contas da Microsoft em configurações página inicial. Uma conta da Microsoft conecta o Windows aos seus aplicativos da Microsoft. A conta faz backup de todos os seus dados e ajuda você a gerenciar suas assinaturas. Você também pode adicionar etapas extras de segurança para evitar que sua conta seja bloqueada. Este recurso exibe notificações no menu Iniciar e Configurações. Você pode gerenciar as notificações de configurações em Configurações, Privacidade e Segurança em geral. Beleza? Também foi implementado isso aqui, galera. Muito bacana. E aqui, embaixo, vai ter as melhorias, tá? Olha só que bacana. Esta atualização melhora a rapidez, né? Com que o Copilot no Windows, na versão prévia, ok? Abre na barra de tarefas. Realmente, ele é bem lerdo ao abrir aqui no Windows 11, tá? Mas isso aí também vai melhorar, ok? Esta atualização soluciona um problema que afeta o ícone do Copilot no Windows. Ele não aparece como ativo quando o Copilot no Windows está aberto. Foi corrigido também. Esta atualização resolve um problema que faz com que o modo IE, né? O Internet Explorer, pare de responder. Isso ocorre se você pressionar a tecla de seta para a esquerda, quando uma caixa de texto vazia tiver o foco e a navegação por cursor estiver ativada. Também foi corrigido. Aqui também é quase o mesmo problema, tá? Só que em várias guias, ok? No modo Internet Explorer. Atualização afeta a iluminação dinâmica, reduz a quantidade de energia que usa no seu dispositivo. Foi resolvido também. Esta atualização soluciona um problema que pode afetar o cursor ao escrever em japonês. O cursor pode mover-se para um local inesperado. Também foi corrigido. A próxima atualização aqui, ó. Resolve um problema que afeta o cursor. Seu movimento fica lento em alguns cenários de captura de tela. Foi corrigido também. Show. Aqui a questão de emblema de notificação dos widgets. Foi corrigido também. Show. Que está na posição errada na barra de tarefas. A próxima aqui, atualização resolve um problema que afeta o File Explorer. Quando você pressiona o Shift mais o F10, né? O menu de atalho com texto não abre. Atualização resolve um problema que afeta as janelas do File Explorer. Quando você não os espera. Eles aparecem em primeiro plano. Foi corrigido também. Atualização resolve um problema que afeta o File Explorer. Poxa, de novo. As opções no painel esquerdo mostram o estado errado. Esse aqui é importante, galera. Esse aqui está acontecendo bastante. Principalmente no Windows 10, né? Olha só. Essa atualização resolve um problema que afeta aplicativos baixados da Microsoft Store, né? A lojinha da Microsoft. Eles param de responder e não atualizam. Mano, isso aqui está dando muito bug no Windows 10, tá? No Windows 11 foi corrigido, mas no Windows 10 eles não lançaram nada ainda. Atualização afeta o menu de atalho com texto. Seu desempenho agora é melhor quando você o abre na área de trabalho e no File Explorer. Ok? E por último, atualização resolve um problema que afeta o narrador. Ele não abre na tela de configuração quando você instala o Windows. Meu Deus, que bugado, galera. Mas foi corrigido esse aqui também, tá? Então, aqui melhorias, né? Da 23H2 e 22H2 também tem uma penca aqui, galera. Eu não vou ler tudo porque tem muita coisa, tá? Então, para você atualizar o Windows, que essa atualização aqui tem que baixar, tá? Ela não vai instalar automaticamente. Então, vamos lá. Vamos aqui no menu iniciar, configurações. Você vem aqui no Windows Update e vai ter aqui a atualização, galera. Atualização cumulativa para o Windows 11, versão 23H2, tá? Que é a 503, 22H88. Eu já baixei ela. Agora está pedindo para mim reiniciar o computador. Olha só. A reinicialização necessária é estimativa de 3 minutos. Então, vai demorar mais ou menos uns 3 minutos aí até ela instalar. Então, se a tela ficar preta ou ele reiniciar várias vezes, isso é normal. Aguarde aí. Mas, antes de você fazer essa atualização, sempre crie um ponto de restauração, tá? Tem um vídeo aqui no card ensinando. Qualquer coisa, se der algum pau no Windows, você tem como reverter essa atualização para uma atualização anterior, né? Então, assim você não vai perder o seu Windows. Mas é difícil acontecer hoje em dia, né? Está bem melhor que antigamente. Mas, eu recomendo aí você criar um ponto de restauração primeiro. Beleza? Então, comente aí se resolveu o problema lá da Microsoft Storage. Então, reinicie o computador aí e depois comente aqui no vídeo o que você achou desta atualização, tá? É isso aí. Valeu. Falou. E aí Obrigado.